Meus amores, boa tarde. Já tô aqui tomada banho. Hoje tô voltando pra casa, eba. Tô morrendo de saudade dos dólar da minha mãe, gente. Me estou indo, graças a Deus. Nada melhor que colo de mãe, né, gente? Então, só que meu avô saiu à noite e eu tô indo... Ai, derrubei o telefone. Eu tô indo almoçar agora no shopping e depois eu vou pegar o carro pro aeroporto. Carol, comeu o meu juízo pra me ver aqui na Apple, ó, pra saber o preço dos telefones. Fez eu procurar saber valor de todos os iPhones possíveis e imagináveis. E a conclusão que nós chegamos é que, ó, com o valor do dólar, gente, realmente não tá compensando muito. A diferença de valor daqui, por exemplo, pra Recife Celular, que eu indico pra vocês, é muito pequena. E fora que, assim, eles não têm como parcelar, gente. Mesmo que você passe no cartão de crédito, vem todo de uma vez só. E a Recife Celular parcela em várias vezes. E aí, eu acho que vale bem mais a pena do que você ter que pagar a vista, sendo que há só mais uma informação pra vocês que eu acho muito válida. Eu acho que alguns não sabem, ou a maioria. Os iPhones da Apple, ela não entra na Black Friday, tá? A gente não consegue nenhum desconto pra comprar iPhone aqui, mesmo nessa época. Os preços são tabelados. E, gente, finalmente cheguei aqui no aeroporto. Vou embarcar daqui a pouco pra casa. E eu só vim aqui porque, assim, eu não podia deixar de agradecer ao Júnior da Clube Turismo por cuidar de mim esses últimos dois dias. Me deram muita assistência. Obrigada, Clube Turismo. Avisar vocês que a Black Friday deles continua já pro ano que vem. Então, quem quiser comprar... E é isso, gente. Daqui a pouco eu tô em casa. Ó, beijos.